Rafinha Big Love, falando de amor Era uma moça, uma moça muito especial Que namorava um cara, ele parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza, não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída Se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus, me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída E se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, meu Deus, me tire desse sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor 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 Isso é amor 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 Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Amor 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 Isso é amor 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 Mureno Soares, MS Produções, tem que respeitar Porque você ainda tá do lado dele Vejo um dos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer A minha big love é bom de verdade Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você É bom te enxergar Sucesso, Erguilande! E Guindulinho, meu velho! Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Rafinha Big Love é rojão pesado, meu velho! Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Cleito C10, bancadão, estourado Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa Minha galera de Minas Gerais, meu velho A Fim é Big Love É bom de verdade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me vê bota no terror E os meus beijos E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vê bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso Sucesso Mário Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me vê bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vê bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vê bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Rafainha Big Love É bom de verdade Edva Júnior Pedrinho Folia Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato Gravo o meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filho é de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saia fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saia fudido de lá Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato Gravo o meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filho é de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda e eu saia fudido de lá Laia, 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 laia Laia, 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 laia Uou Uou Você tá me pedindo Só vou contar Só vou contar Comissão 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 E tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas Que se me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, tudo vai saber Já deu pra ver ontem a saudade, mas bateu Esse sorriso engano, seu filho e não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Pra sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada A Jacó, liro, pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro A Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim A Jacó, liro, pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro A Jacó, por pra esconder sua expressão Tem desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Você chorou o tempo inteiro A Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim A Jacó, liro, pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro A Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor se dando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando E cheiro, e cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro, e cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro, e cheiro, e cheiro Tem beijo, beijo aqui no meu olhar morando Pá, 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 Pá Pá, Pá, Pá Papo Atu do Lanche Respeito Matheus Suárez Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos, embalado, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu gostei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar eu não sei Não sei Se vai durar eu não sei Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Eu vejo você Você, no horizonte azul Os olhos, a lágrima Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Volte amor Volte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha Vem amor em mim Naquele dia Volte amor Volte amor Vem amor em mim Volte amor em mim Naquele dia Volte amor em mim É bom de amor em mim Volte amor em mim Espero que me escreva, estou a te esperar O ano é como um século, volte amor em mim Não te esquecerei e o tempo passará Venha, venha amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, venha amor em mim Naquele dia com você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Meu amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tô sentindo o ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com o amigo meu Será que pode? Pode ela beijando a boca de outra pessoa Na minha frente e eu fico de boa Será que pode? Pode a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outro Será que chifre de picante? Conta, conta E nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta Conta e é triste Pra ele dá amor Pra mim um pra de me de chifre Tô sentindo o ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com o amigo meu Será que pode? Pode ela beijar na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fico de boa Será que pode? Pode a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outro Será que chifre de picante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre de picante Conta, conta e é triste Pra ele dá amor Pra mim um pra de me de chifre Conta, conta E nasce sua ponta Chifre de picante Conta, conta e é triste Pra ele dá amor Pra mim um pra de me de chifre Ei, rojão pesado Rafinha Biglobe Só tem um, hein Essa vai pro meu frotô, capeta Viz pro cara apaixonado Por que você quis fazer aquele amor comigo Será só de solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem Do meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz a dor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que você quis fazer aquele amor comigo? Será só de solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas eu desço ao coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Tô sem rumo Um louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais E sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até um dia que você voltar Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até um dia que você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Não vem de novo pra mim É bom de verdade Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um grande amor que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bata e dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pena vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi embora Sabe o que eu vou fazer No bar do pena vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi embora Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um grande amor que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Eu sei que fui o culpado da separação Eu sei que fui o culpado da separação Se a mulher que eu amo foi embora Eu sei que fui o culpado da separação Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo foi fora 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 Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tá peça por feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro, o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana e quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró A mulherada cola em mim e logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto do ribeiro, com o nosso estendido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, jogando, jogando o rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando rapidão